Hoje o vídeo é de um ralo de banheiro, um ralo para áreas molhadas. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Wanderson e hoje vou mostrar para vocês essa compra de ralo de banheiro que eu resolvi comprar aqui pela internet. Vou abrir com vocês, vou mostrar instalando esse ralo. Esse ralo que eu tenho aqui em casa, eu moro aqui há uns 17 para 18 anos, então é somente esse ralo que está aí no banheiro e faz muito tempo, ele já está em estado precário. E aí eu estava pesquisando sobre ralo de banheiro e vi esse ralo clique, que é esse ralo de toque que abre. Falei, é interessante, vou comprar, porque aqui em casa a gente está tendo muito problema com aqueles mosquitinhos de banheiro também. Quero ver se com esse ralo ele evita de aparecer também esses mosquitinhos. Então eu comprei aqui pelo site da Amazon. Esse ralo aqui foi minha segunda compra, eu comprei um no site da Shopee, só que como eu sou meio desligado, eu não medi, só vi lá o ralo redondo, eu comprei, só que esse ralo que eu tinha comprado na Shopee era de 10 centímetros. Então esse daqui não funcionou porque o meu ralo de banheiro aqui é de 15 centímetros, 15 por 15, né, que é aquele maior. E esse que eu havia comprado é o de 10. Vou abrir aqui com vocês. Esse daqui que eu comprei no site, esse da Shopee, de 10 centímetros, eu paguei 20 reais. Esse de 15 centímetros eu não encontrei na Shopee, eu tive que comprar pela Amazon. A entrega pela Amazon foi super rápida, ele, tipo, entregou no dia seguinte. E esse daqui eu paguei mais caro, eu paguei 30 reais, né, 10 reais a mais. Pode ser 15 centímetros maior. Então, vou abrir aqui. Olha, ele é igualzinho o outro ralo, só não é a mesma marca, mas é também de aço, igual o outro. Olha, é esse daqui, o ralo. Esse que eu havia comprado de 10 centímetros, ele tinha na cor preta e esse cromado. Esse daqui só na cor cromada que eu encontrei. Mas ele é basicamente o ralo de banheiro, que tem aquela opção de clique, né, então você tá lá tomando banho, tá ele fechado, você pisa aqui, ele levanta. Bem prático, né, pro banheiro, pra áreas molhadas. Nacionamento. Ele fechado, né, a água vai ficar parada aqui no banheiro. E clicando aqui, a água vaza por aqui. Vou desrosquear ele aqui pra vocês verem, ó. Aqui a parte de baixo, né, a grade. E aqui a parte da rosca, ó. Você desenrosca aqui pra quando você quiser fazer a limpeza. Então, geralmente, né, com um tempo você vai ter que limpar aqui excesso de cabelo, de pelo, né, que vai grudando aqui outras sujeirinhas. E ele é uma rosca, né, então só... Tá tipo um parafuso. Aí você rosqueia novamente. E tá funcionando de novo. Eu não sei a durabilidade por esse acionamento aqui, né, de clique. Não sei a durabilidade dele, mas vou testar ele aqui no banheiro. Vamos lá, vou mostrar a instalação, né. Ah, instalação? Não, não. O encaixe dele aqui no meu banheiro. Bora lá conferir. Bom, então aqui tá a minha área molhada, né, que é a área do banheiro. Aqui o ralo que eu falei pra vocês. Esse ralo aqui tá bem velhinho. Já tá bem em estado de calamidade pública. O ralo aqui que tá um pouco nojento. Então vamos ver se encaixa certinho. Ó, ele encaixou. Aqui ele tá muito estranho, porque esse piso tá recortado bem torto, né. Mas ele encaixou aqui, né. E vamos ver como que ele vai funcionar. Vou ligar aqui o chuveiro. A água aqui não fica parada, porque o encaixe do ralo não é tão preciso. Mas, ó, você que clicou aqui com o pé, ele levanta e vai escorrer a água, né. Achei super prático, né. Bem funcional. Então, ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês. Aproximou com o pé. Não precisa nem ser com a mão, né. Clicou aqui com o pé, ele levanta. Clicou com o pé, ele fecha. Então, vou ver também se acaba um pouco com esses mosquitinhos aqui de casa. Essas mosquinhas de banheiro. E é um ralo aí que eu recomendo pra vocês. Esse daqui de 15 por 15 eu paguei o valor de 30 reais. Aquele outro que é de 10 por 10 eu paguei 20 reais. Vou deixar linkado no bloco de informações e fixado no primeiro comentário. Pra quem tiver interesse na compra desse ralo aqui. Ou esse grande, ou aquele pequeno. Comprando pelo meu link, vocês também estão ajudando o meu canal. E esse foi o vídeo do dia. Até mais. Vai tomar banho? Hein, ô pentelho? Juninho, vai tomar banho? Eu já estou vendo, avurableличan povo. Eu já estou vendo. Eu não sei. Eu vou ver. Jogeno, eu já estou falando. 8 ouassoci belong? Eu já estou falando. Eu já estou fazendo. Obrigado.